Além de reformar a casa em que mora, o Hélio construiu outras duas para alugar. Ele sabe exatamente o que pesou no bolso. De uma barra de ferro 3 oitavas, ela custava mais ou menos 40 reais, já está 100, 110, por aí. Um dos vilão, né? Ferragem para uma construção, tábua, né? Para você fazer uma construção. O Rubens já está no fim da obra e gastou bem mais do que esperava. Sempre ocorre um gasto extra. Mesmo assim, eu fui além do extra que eu preveni. Os preços dos materiais de construção começaram a subir no início da pandemia e não pararam mais. Só este ano, a alta foi de mais de 9%. Mesmo assim, não deixou de vender. Ao contrário. A venda triplicou após a pandemia, né? Coisa que, sinceramente, eu não lembro dos 40, 50 anos, né? Eu já estou no mercado só de material de construção a 40, e isso que aconteceu agora é uma coisa surreal, né? A alta mais recente de preços, principalmente de metais, tem a ver com a guerra na Ucrânia. Fez o custo da construção civil subir 1,48% em julho e em junho já havia subido 1,65%. A gente tem vários insumos que têm relação com preços que são formados no mercado internacional ou com dólar. Exemplos disso, ferro, aço, tubos e conexões, né? Que tem como matéria-prima principal o petróleo. E isso acaba afetando o custo por metro quadrado da construção aqui no estado de Goiás e também no Brasil. Mas para quem está começando a construir agora, a perspectiva é boa. Esse movimento autista está arrefecendo, então essa é a nossa expectativa e então agora provavelmente nós conseguiremos trabalhar com mais tranquilidade em relação à expectativa de novos aumentos de materiais. E aí E aí E aí